Então, presta atenção, coloca nome, número e série para vocês não perderem a chamada de hoje e vamos lá. Quando a gente fala de calor, eu falo de energia. Eu falo de emissão de energia. Então, quando a gente também fala em questão de calor, e eu quero que vocês tenham isso muito bem fixo na vida de vocês, que é a questão de fonte de energia da Terra, fonte de energia térmica. Por quê? Quem foi a Solange que saiu? Acho que não assistiu o começo da aula, mas tudo bem. Quando você fala de fonte de energia, para eu estar com esse computador aqui, com meu celular aqui, com todos os aparelhos ligados, eu preciso de uma fonte de energia. Eu, São Paulo, uso as fontes de energia hídrica, que são as hidrelétricas. Então, eu dependo de qual que é o uso dessa energia no meu estado, no meu país, de qual são as fontes que a gente trabalha. Mas, inicialmente, a gente vai falar de fontes de energia térmica. Tive que dar uma bronca no meu filho. Continuando. Pode passar, Vitão. Toda vez que formos fazer o formulário, toda vez que formos fazer, eu for fazer as aulas, eu vou colocar o que está, por que eu estou fazendo essa aula. Então, o conteúdo, fonte de energia da Terra, transformação e degradação. Porque quando a gente fala da questão de transformação de energia, a gente esquece da parte pior, que é a degradação do ambiente. Habilidade, calcular balanços energéticos de algum processo de transformação de energia na Terra. Pode passar. Mas, para falar sobre a questão de desprendimento de energia, para falar sobre calor, o uso da energia, eu preciso falar sobre entropia. Eu dei iniciação de entropia na aula passada, e agora eu vou dar mais sentido à entropia. O que seria entropia? Entropia é a medida de graus e desordem das moléculas. Como que isso funciona? Eu vi uma analogia bem bacana. Eu consigo, eu, que sou uma fonte energética, se eu pegar um materialzinho assim, uma canetinha, que está na temperatura ambiental, do ambiente ambiental, na temperatura ambiente, e eu fechar ela na minha mão, eu consigo, eu, Edileuza, consigo transmitir o meu calor para essa caneta. Em compensação, eu estou falando de sistema fechado, e eu estou falando da questão natural, eu não tenho nenhum alto ponto de energia. Em compensação, essa caneta não consegue passar o calor dela para mim. Então, quer dizer, é um sentido único. Eu só consigo transferir o calor. Então, quando eu falo de entropia, eu falo justamente disso, da desordem, tá? Isso na física, eu não vou falar somente da questão térmica, é a segunda lei da termodinâmica, porém, se conseguiu associar isso em várias outras áreas da física, tá? É uma grandeza física relacionada à lei da termodinâmica. Ponto. Porque começou-se no estudo sobre a lei física, na temperatura. Pode passar? E aí vem essa melodia. Pode. Pensa em dois copos com bolinhas, uma vermelha e uma amarela. Se eu pegar um terceiro copo vazio e colocar uma parte de bolinha vermelha, uma parte de bolinha amarela, o que vai acontecer? Só um minutinho, gente. Outra bronca. Então, e se eu pegar essas duas bolinhas e colocar dentro de um copo, elas vão estar arrumadas. organizadas. Qual que é o porém? Se eu pegar esse copo e começar a agitar, essas bolinhas não vão se desmontar, elas vão se arranjar de outro jeito. Elas vão meio que desorganizar aquela ordem inicial. E quanto mais eu sacudir essas bolinhas, mais será essa desordem. E elas não têm como voltar à primeira ordem, que é a organização bolinha vermelha, bolinha amarela. A menos que eu desmonte todo o sistema e separe para lá e separe para cá. Isso na natureza, na questão térmica, eu estou falando o seguinte, que se eu pegar esse copo e encostar nesse copo, esse copo vai transferir calor para esse, num sistema fechado. porém, esse daqui não consegue transferir, se ele tiver a temperatura menor, não consegue transferir a temperatura para cá. É hoje, é dia, gente. Até o vizinho resolveu bater na porta dos deles, infeliz. Passa, Vitão! Então, o que acontece? Quando eu falo de energia térmica, ela não... Essas fontes de energia, elas não são 100% eficazes. Daniel Souza, desliga a câmera, Daniel. Estou vendo você passear pela casa. Então, assim, tem o botãozinho aí, a camerazinha, do lado do botãozinho de sair, tá? Tem o microfone, o botãozinho de sair e a câmera. Aperta aí. Então, o que acontece? Isso. O que acontece em relação à temperatura? Se eu tenho lá uma produção de energia térmica, fonte, carvão, quando eu aqueço esse carvão, eu consigo transferir o calor da chama do carvão para a água. Só que eu perco muita energia nesse processo também. Por quê? Porque ele vai esquentar, vai começar a degradar e ele vai se perder. Aquele material vai se transformar em outra coisa. Em compensação, a água não consegue manter a temperatura que o carvão está me enviando. Ela simplesmente vai aquecer a um certo ponto, vai virar vapor, e vai embora. E, ao contrário, a água não consegue, se eu pegar essa água e colocar em cima do carvão, ela não consegue transferir o mesmo calor que o carvão transferiu para ela. Então, assim, nessas trocas de energia, na entropia, essa organização que é desorganizada, não é que ela simplesmente não vai funcionar. Ela funciona, porém, de uma forma diferente do que você colocou no primeiro sistema. se eu tenho ferro de passar roupa, ele está ligado a uma fonte elétrica, essa fonte elétrica, ela está passando energia para esse ferro, só que ela está perdendo também energia. Por quê? Ela vem os elétrons, ela aquece aquela chapa, aquela chapa vai aquecer, não a mesma energia, e aí ela vai se dissipar para o ambiente. Ao contrário, não acontece. Esse ferro não consegue passar de volta essa energia elétrica, essa energia de elétrons para a rede. Pode passar a vitão. E aí vem a questão fonte de energia. É uma forma que a gente tem que parar para pensar de como a gente vive em sociedade. Eu quero ter conforto, eu preciso ter conforto, porque eu nasci inserida no mundo confortável, aonde já existia TV, aonde já existia geladeira, aonde já existia todas as maquinárias que facilitam a minha vida. Então, assim, quando eu penso em fonte de energia, eu só quero consumir. Eu não quero pensar de onde que vem. E quando a gente para para pensar no geral, no sistema geral de fonte de energia, eu preciso de um combustível, eu preciso de algo que gire, que faz com que eu tenha corrente eletromagnética, eu preciso de algo que vá aquecer, criar vapor e vai girar uma bobina. Eu preciso de algum material para ter fonte de energia para o meu consumo. e isso depende muito do que eu tenho mais próximo. Difícil hoje. Então, assim, o que são fonte de energia? São recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. a maior fonte de energia que a gente usa é a energia elétrica. A gente transforma tudo em energia elétrica. Por quê? Porque eu estou inserida nessa comunidade. Eu estou inserida nessa situação moderna onde eu preciso de uma fonte de energia elétrica. E aí, a gente tem as fontes de energia renováveis e não renováveis. Pode passar, Vitão. fonte de energia renováveis e não renováveis. Presta atenção. Ô, professora. Oi. Essas fontes de energia ficaram mais amplas assim depois da revolução industrial, né? Que as máquinas foram pesquisando. Sim, sim. Perfeito, Vitor. Porque, assim, o que acontecia na nossa fonte de energia inicial era carvão. Porque eu aquecia as primeiras máquinas, elas eram de vapor e eu precisava de algum material que aquecesse a água que fosse tão eficiente. Então, se eu ficasse usando só o material fóssil, que é gasolina, que eles ainda nem usavam, querosene, esses materiais, eles entram em composição, eles queimam muito rápido, então eles não conseguem manter o calor. Então, o que eles começaram a fazer? Usar o carvão. Usando o carvão, conseguiram fazer as fábricas a vapor e melhorar... Não, essa está feia, eu estou feia. E melhorar a qualidade de produção industrial. Isso para eu poder tirar um print, tá? Por isso que eu parei assim e fiz um sorrisinho. A produção industrial. Porque o que acontece com a população? A partir do momento que as pessoas começaram a sair das fazendas e foram para a cidade, elas necessitaram de uma produção maior de roupas. Normalmente, elas usam muito a questão, a gente fala dessa questão fecho, porque quantas roupas vocês compram por ano? Ninguém compra uma peça de roupa. Você precisa... Se mesmo você for comprar uma peça de roupa, você precisa comprar uma camisa e uma calça. Aí tem a meia, aí tem a calcinha, aí tem o sutiã, aí tem o tênis. Então, a indústria têxtil, quanto mais pessoas no mundo, maior será o consumo. Então, elas começaram com as empresas térmicas, com as empresas, não, desculpa, com as formas de energia térmica para poder aumentar essa produção, para poder fazer com que essa produção seja mais rápida. Então, quer dizer, eu tenho uma máquina que o pessoal ficava para lá e para cá. As máquinas térmicas é assim, tá? Na hora de tecer, elas iam para lá e para cá, para lá e para cá, fazendo a tecelagem. Então, uma... Eram várias pessoas trabalhando para fazer uma peça de roupa, às vezes, com a questão de empresa, da questão de vapor, das indústrias a vapor. E eu precisava colocar duas pessoas e uma criança, que eu já falei isso para vocês, e uma criança para poder tirar o fiozinho lá de dentro daquelas máquinas, e assim eu pagava uma merreca, tanto para quem, para os adultos, muito menos para a criança, que era bem pouquinho. Então, foi uma forma de se otimizar, né? E a partir de lá para cá, com a invenção da lâmpada, com a invenção de máquinas, de... Não, eu estou falando nem essas máquinas elétricas que a gente tem de telecomunicação, não. Essas máquinas de telecomunicação veio um outro processo que a gente vai ver no terceiro ano, mas as que usam o motor em si mesmo. Então, a geladeira usa o motorzinho lá, fica girando, a máquina de lavar, que foi um processo gigante, a TV de tubão, porque ela não precisa de... Por mais que ela tenha um monte de circuito, os circuitos dela são muito mais duráveis do que esses outros que a gente tem que são mais sensíveis. Então, eu precisava de uma fonte de energia elétrica também, que ela fosse contínua, que não tivesse essas altas e baixas, porque se eu... Aí se pensou nas hidrelétricas, se pensou... Uma das primeiras é de facilitar essa vida, então eu vou colocar uma arometriz, eu vou colocar geotérmica, biomassa, porque conforme a população foi crescendo, eu também comecei, parei para pensar, falei, mas onde é? eu vou tirar essa fonte de energia? Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer montando outras... As formas mais baratas que me compensem, que me rendam uma qualidade e que não façam com que eu gaste muito dinheiro. Então, a hidrelétrica, parece que não, mas ela é uma das formas mais baratas de energia, porque eu simplesmente mudo o curso do Rio, vou lá, faço uma represazinha, coloco uma... Uma turbina gigante com uma pá gigante e um dínamo no meio. Conforme a água vai passando e vai acelerando essas pás, vai fazer, criando corrente eletromagnética, e aí eu consigo captar isso, transformar em energia elétrica e mando direto para os fios, e aí você só, depois vem com os transformadores e aí vai, o processo é esse de energia elétrica brasileira. só que é degradação... Oi, pode perguntar, então. Como que funciona esse ondo motriz? Ah, tá, o da maré motriz, mesma coisa, só que é por pistão. Como que funciona isso? Tem uma aqui no Brasil que elas são duas pás grandonas que colocam acima da maré. Conforme a onda vai balançando, ele tem um pistãozinho e ele cria pressão para lá e para cá e gira essa pá que tem o dínamo dentro e transforma a carga eletromagnética em eletricidade. A única forma, a única diferença que tem é que eu vou usar o movimento das águas, o movimento das ondas, né? E qual que é a vantagem e desvantagem? A vantagem é que eu não vou precisar mudar o curso, vou falar o curso do Rio, porque para falar verdade você vai mudar toda a geografia daquela área, né? Desvantagens imensas, primeiro eu vou colocar uma máquina gigante lá, caríssima, que ela, por causa do sal, ela vai degradar muito rápido. Vou acabar com a vida marinha daquela região, porque os animais eles se locomovem a partir de ondas e assim, por ondas sonoras, então se ele tem alguma coisa atrapalhando, as tartarugas mesmo, elas não conseguem, elas vão tentar chegar onde elas nasceram, porque elas vão botar os ovinhos dela lá, e depende da barreira que você colocar. Então, quer dizer, a mortalidade de fauna e flora dessa região vai ser muito grande por causa disso, fora o material que você vai estar colocando dentro da água, que vai também contaminar toda essa região, tá? Então, assim, no Brasil só tem uma, se eu não me engano, e ela nem está funcionando, ela só foi uma pesquisa de uma universidade, fora do Brasil, se eu não me engano, na Dinamarca tem, alguns países tem, mas também são em escala bem menor, tá, Vitão? Então, as fontes renováveis são aquelas que eu trabalho com a natureza, que eu sei que ela sempre vai estar renovando. Não existe fonte de energia, nenhuma, nenhuma fonte de energia que ela seja 100% limpa, não existe. Pode vir o que for, ah, mas a solar, pro, a solar eu preciso degradar uma área pra tirar o material pra fazer as placas. Eu vou colocar essa placa em, se eu for fazer igual na China, que eu resolvi fazer uma usina gigante, essa região onde tem essas placas solares, ela vai aumentar a temperatura pelo menos em um grau daquela região. E isso vai trazer um monte de malefícios pra natureza, um monte de malefícios pra gente. Então, quer dizer, aquela região ela vai estar muito aquecida desnecessariamente. Então, assim, não existe nenhuma fonte de energia, nenhuma fonte de energia que seja 100% limpa. E de todas as fontes energéticas, a que, pra falar a verdade, seria mais viável, presta atenção no meu dedinho, seria mais viável de todas, a que polui menos, por incrível que pareça, é a nuclear. Por quê? Eu simplesmente vou pegar o meu urânio, vou extrair meu urânio, as mineradoras onde faz extração de urânio, elas são gigantes, mas se for a de carvão, a de carvão, ela queima, você precisa recolher de novo, a de urânio não, você recolhe, você vai mandar pra uma empresa, ela vai enriquecer esse urânio, vai fazer a divisão nuclear dela, e aí vai fazer todo o processo, vai levar lá pra usina, essa usina, ela vai, a usina nuclear, ela faz a mesma coisa que qualquer outra usina térmica, ela vai aquecer a água, vai criar pressão, vai girar um pistãozinho lá, vai criar energia elétrica e vai mandar pra frente. Essa água que é aquecida, ela é resfriada e volta pro mesmo, resfriada, desionizada, e volta de novo pro tambor. Quando essa água perde a função, é aí que está o problema, quando ela começa a ser contaminada demais com isótopos, e aí eu tenho que fazer alguma coisa com ela, eu tenho que descartar. Esse material, esse lixo, que é o grande problema. O problema não é, o problema ali daquela que explodiu, pelo nome dela, tem até uma série. Chernobyl. Chernobyl. O problema dela não foi a questão da explosão, mas sim, foi a forma que esse urânio foi enviado pro ar. O urânio, ele não pode ser inalado. Então, ele contaminou toda aquela região, a explosão foi grande, mas ela, se comparado com as outras explosões, se fosse uma explosão de uma usina petrolífera, e ela explodisse mesmo, ela não foi tão de explosão de força, não foi tão grande quanto é uma empresa petrolífera. Mas, os danos de Chernobyl, a gente está sentindo até hoje, porque ainda existe ainda materiais nucleares rodando ainda no nosso ar, graças a Chernobyl, e não foi descontaminada aquela região. Então, aquela região é muito, ela é muito radioativa. por quê? Porque ela teve a emissão daquele pó, e as pessoas que morreram, elas morreram pela inalação do urânio, daquele ar extremamente contaminado. Então, é esse um porém. Mas, em compensação, o Brasil tem Angra 1, Angra 2, estão construindo Angra 3, se eu não engano, ou já terminaram. São três usinas nucleares para aquela região do Rio de Janeiro. Então, a gente tem esse medo por causa de Chernobyl. Eu, Edileuza, falar para vocês que eu concordo com uma indústria, uma usina nuclear, eu vou falar a mesma coisa que eu falei uma vez para o Jorge quando a gente foi fazer um curso. Eu morro de medo. Eu, Edileuza, assim como vocês, mesmo sabendo como que funciona toda a questão de radiação, toda a questão nuclear, eu tenho medo. Uma questão de exposição. Mas, de todas, é o que eu falei, de todas é que menos degradaria, porque eu só vou jogar fora esse lixo nuclear de cada 25, 25 anos, mas aí é onde que eu vou jogar, como que eu vou jogar, como que eu vou eliminar, isso daí é bem complicado, tá? Pode passar, Vitão? Então, quais são os tipos de fontes de energia? Eu tenho a cinética, que é a que gira, simplesmente eu uso a água, vai girando lá, a rodanazinha, e vai criando energia elétrica, que é a mecânica também cinética e mecânica mesmo, tá? Na hora que eu peguei lá nem vi. A energia térmica, que é relacionada à temperatura, então, quer dizer, quando eu uso biomassa, quando eu uso a geotérmica, então, eu estou usando energia térmica para me transformar isso em energia. a elétrica, que graças à cinética, que é a mecânica, e graças à térmica, eu consigo ter a elétrica. Da hidrelétrica, que é a parte da água, a química, toda fonte de energia, eu preciso da fonte de energia química, tirando a mecânica em alguns sentidos, tá? Mas, para eu estar falando aqui com vocês, se eu não comer, eu não consigo. Eu faço o quê? Eu faço a quebra, os açúcares, transformam isso em energia, e depois transformam isso em energia térmica, e movimento para poder estar conversando com vocês aqui. Então, a energia química, ela é necessária para as maiores das coisas. O carro só funciona se eu fizer a combustão do combustível. E aí, ele entra na mecânica, ele vai ser lançado para frente, e aí, ele vai começar a gerar energia a partir daí, tá? eólica. A eólica foi vista, foi vendida para a gente como uma salvação, né? Ah, melhor energia, porque é bonito, é lindo, aquele negócio é lindo, aquele cataventão, de encantão. Mas, qual que é o porém dessa eólica? Primeiro que você vai transformar toda uma região, eles colocam em grandes montanhas, nas montanhas, áreas altas, o próximo mar, onde tem bastante vento, não tenha nada que impeça o vento de circular. e o porém, quando você coloca num lugar desse, é que os pássaros, eles se orientam também, uma questão espacial, eles se orientam, como é que eu posso explicar para vocês? Além do... do fluxo de ar. O fluxo de ar, obrigada, Vitão. Ele também se orienta a questão de som, tá? Então, assim, eles vão perder essa orientação e vão direto para pá. E ali morre-se muito pássaros, não se fala, mas morre muito pássaro, a flora e a fauna são destruídas, porque eu tiro o ar, eu pego aquele ar, jogo para trás. A região também, geograficamente, ela muda, então, eu estou mudando toda uma questão do vento mesmo, eu estou tirando areia de um lugar, jogando para o outro, onde não tinha. Eu estou tirando sementes que deveriam estar sendo germinadas ali, e estou enviando para outra região, onde ela pode não germinar, aquela área ela pode não germinar, ou simplesmente ela vai germinar uma planta que não deveria estar ali. Então, assim, ela é vendida como um dos melhores fontes de energia, mas ela não é também, ela não é limpa, ela não é 100%, não existe fonte de energia 100% limpa. A solar, que eu já falei, quando a gente fala em grandes indústrias, em grandes usinas solares, tem que lembrar que ela vai também aumentar a temperatura daquela região absurdamente. E em casas ela é muito cara, então, assim, o que acontece? Se eu for instalar na minha casa, no Brasil, é extremamente caro, além da placa, tem toda a questão da fiação, e o Brasil, um tempo desses aí, estava querendo cobrar também da energia solar. Porque o que acontece? Quando você instala na sua casa uma placa solar, faz toda a ligação, o que você excede em energia, você pode vender para as empresas que distribuem energia. Então, você zera a sua conta e às vezes você ganha crédito, com o mês seguinte, e aí estavam querendo cobrar, porque como assim você não vai pagar energia no Brasil? Você está louco? Como assim? Vai quebrar as empresas? Então, eles estavam querendo cobrar uma taxa de energia solar, sendo que o sol é para todos. A nuclear, que é o que eu falei para vocês, que de todas é a mais que menos é a mais que menos degrada. Professora, lembra quando eu tive um trabalho da senhora que foi fazer um vídeo sobre energia, se não me engano, solar? Aí, fiz a apresentação lá, eu estava vendo um site para poder instalar um kit básico de energia solar, tipo, com uma placa só e com a instalação e tudo mais, estava 11 mil reais. 11 mil? Aqui no Brasil, com instalação e tudo. E ainda tem aquele painel, né, que converte. Sim, ela é fotopotaica. Ela faz a quebra, ela usa a energia solar para fazer uma quebra e fazer uma, desprender e virar energia química, né? Então, ela é extremamente cara, esse material é caríssimo. E, e assim, 11 mil reais, eles falam, mas se paga. Eu não pago, acho que eu não pago 11 mil reais em um ano. Então, para uma indústria, talvez valhe, para a casa, ainda está muito cara, não é tão viável, né? Então, é uma coisa de se pensar. Pode passar. E aí, a gente tem a geotérmica. Para quem já foi no Termas de Laranjais, eu já fui, eu já fui. É muito legal você saber que, o que aconteceu ali no Termas de Laranjais? A Petrobras estava furando, procurando o petróleo, né? Gás, para falar, a gente não põe nem petróleo, estava procurando gás. E aí, conseguiu furar um lençol freático. A água que saiu de lá era extremamente quente. Então, começou a sair aquela água quente, aquela água quente, e aí, uma pessoa muito inteligente falou assim, eu vou comprar esse terreno e vou montar um parque temático. Montou. E hoje, é um parque, é o que leva a Olímpia para frente, a cidade de Olímpia para frente, porque a única coisa que tem lá, que vale a pena você ir, é para você ir para os Termas de Laranjais. E a água é extremamente quente mesmo. Não existe nenhuma caldeira lá. É a água que vem da terra, né? Então, assim, a gente já sabe que, conforme você vai furando, você vai furando o chão, ela vai aumentando a temperatura, porque você está ficando mais próximo do núcleo. Lembrando que o núcleo da terra chega aproximadamente à temperatura da estratosfera do sol, né? 5 mil graus. Então, conforme você vai furando, vai aquecendo. Essa água que está lá embaixo, ela normalmente está mais quente, né? Só que conforme ela vai fazendo o caminho, vai fazendo essa troca de energia, tudo, quando ela chega aqui, ela chega friazinha. Quando ela está mais em cima, mais acima, próximo da onde a gente está aqui, eu não vou saber falar crosta, quem não é crosta, ela, quando chega mais próximo da gente, ela é mais geladinha, porque ela está mais próximo à troca de energia, então, a terra é como se fosse isolante também, por causa da umidade. Mas, quanto mais fundo, mais quente, né? Então, quando a gente começa a passar para a parte de rochas, a água começa a ficar mais quente. E quanto mais próximo, as placas tactônicas, ela tem contato com essa questão da troca de, esse movimento das rochas, então, vai dispersar energia, vai aquecer, e essa água vai vir quente. Então, existe a energia geotérmica, que ela é fornecida de graça pela terra, tá? Desculpa, energia geotérmica é gerada pelo calor proveniente do interior da terra, que é transportada pela usina e transformada em eletricidade. Então, quer dizer, essa usina geotérmica, ela não vai ter combustível nenhum, ela vai usar a pressão do calor da água que está dentro da terra, né? Pode passar, Vitão, que já deu 42 minutos, essa brincadeira, hein? E não sei se vocês já viram alguns vídeos, alguns desenhos que falam sobre os geysers, né? tá lá todo mundo parado no parquinho, aí começa, é, o geyser explodiu. E realmente existe, nos Estados Unidos, tem um parque lá de Yellowstone que ele, que ele tem 200 geysers, então, você fica parado esperando alguma movimentação da terra pode fazer com que essa ebulição dessa água faça com que suba o vapor. Então, também não é tão bonito assim em relação de que, ah, é bacana, posso ir lá mexer? Não, a água sai extremamente quente, às vezes acima de 60 graus, né? Então, é um risco muito grande, fora o vapor, o vapor vai sair numa velocidade muito grande e numa temperatura muito grande, então, você pode se queimar. No Brasil, Brasil não, desculpa, na Amazônia, porque tem Amazônia fora do Brasil também, que é boliviana, não sabe ainda a região, mas existe uma lenda que já foi, acharam, mas não é muito divulgada, que tem um rio lá que a água é extremamente quente, que é um rio que não tem vida. E esse rio, a temperatura dele chega acima de 60 graus. mas como se a gente não tem nenhuma fresta, algum vulcão, tem sim, tá, galera? É um vulcão inativo, mas a gente tem sim. Mas como que isso pode acontecer, Prô? Acontece, galera, se você está, essa água estiver passando por uma palha, né, de uma placa tectônica, e ela tiver contato, justamente com a parte mais profunda das nossas calotas, ela vai aquecer sim. E ela pode vir numa temperatura extremamente quente, quando chegar no rio, ela vai estar com uma temperatura quente, mas não fervendo, né, desse jeito. E existe também um, acho que é no Himalaia, que tem até os macaquinhos que ficam lá tomando banho, um lugar extremamente frio, e eles ficam lá tomando banho, naquela água quente, né? Então, assim, as usinas geotérmicas, elas se utilizam dessa água, dessa fonte de energia gratuita que a Terra te dá. Pode passar, Vitão, senão vai estender muito. Vitão, cadê? Passou, fechou, calma aí. Mas voltando, então vocês têm que entender o quê? Fonte de energia é o, hoje, é o que vai me trazer benefícios, é o que vai me trazer benefícios, tanto na praticidade da vida, do dia a dia, quanto o carro, para mim, ele tem uma fonte de energia lá, é o motorzinho dele, o combustível dele é a gasolina, então, essas fontes de energia é para facilitar a sua vida. Foi, já é essa, pode passar, já apareceu, Vitão, pode passar. Essa é uma usina geotérmica, aparece até as térmicas que fazem a queima de massas, tanto o carvão, a biomassa, o que seria a biomassa? Quando a gente tira o álcool da cana, sobra aquela carcaça, né? Eles ressecam aquela carcaça, transformam aquilo em combustível, então, eles levam para uma outra usina, que é a usina geotérmica, e lá eles fazem a queima dessa carcaça. E é o que eu falei, um dos melhores materiais geotérmicos, não, térmicos em relação a combustão, é o carvão, porque ele vai que... E não é o carvão vegetal, o carvão mineral. Eita, o Nelton entrou e saiu. É o mineral. O vegetal, ele vai fazer a queima muito rápido também, ele vai acabar se perdendo. Então, o mineral, ele dura um tempo maior a queima dele, e em relação ao bagaço da cana também, ela vai fazer a queima rápido, então, sempre está substituindo, sempre está substituindo e ali vai gás carbônico, vai toda aquela questão da poluição. Então, assim, eu limpo o lugar, sujo o outro. Então, é uma coisa de se pensar. Pode passar. No Brasil, tem geotérmica? Não, não tem, não se pensa nessa possibilidade, aqui não, não seria viável. Mas, onde que tem, Prô? Tem os estados, presta atenção que são países onde a temperatura é muito baixa também, tá? Chega a temperatura muito baixa, porque eles fazem o quê? Eles encandam também aquele ar, aquele, aquele ar mesmo, quente, e consegue também aquecer as casas sem precisar de um maquinário, simplesmente usam o próprio ar quente, o vapor quente das geotérmicas, né? Então, assim, são três países, Estados Unidos, Filipinos e Indonésia. A Indonésia, ela tem a temperatura ali, mas é o país, como é que posso dizer, para estar usando a geotérmica, né? É o país que produz muito, mas é mais para as casas, né? Vamos falar assim. E, além deles, outros países que têm optado para a produção de energia geotérmica, que é a China, Japão, Chile, México, França, Alemanha, Suíça e Hungria. Mas por que o Brasil não tem? Porque a gente tem a hídrica. Para falar a verdade, a gente viu uma facilidade de ter a hídrica. Então, o máximo que o Brasil faz é a nuclear, a biomassa e a térmica com carvão, mas carvão também no Brasil não compensa a extração. Então, eles usam mais a questão da biomassa, que é a térmica. E ela gasta muito, para você fazer a geotérmica, eu vou gastar muito dinheiro para a instalação dela. E ela não vai me trazer o benefício, ela não vai simplesmente acender uma cidade inteira com a mesma eficiência que a hídrica. Ela não vai fazer, ela não vai trazer tanto benefício assim. Então, assim, para pequenas cidades, Boa Olímpia podia usar, mas será que ela também chega a essa temperatura o suficiente para criar vapor, para girar uma hélice para trazer energia? Então, depende muito, muito. No Brasil, não compensa. Então, deixa para os países que têm aquela falha tectônica, onde vai ter essa água mais quente. Então, ela vai trazer esse benefício. E é cara, então não compensa. Pode passar. A desvantagem é isso que eu falei, a questão dos danos da geologia, eu vou transformar aquela região, vou ter que furar, eu vou ter que gastar muito para poder encarar um vapor que às vezes não compensa tanto. A água que é encontrada tem muito ácido sulfídrico, ácido sulfídrico. Então, na hora que eu pegar essa água, eu não vou conseguir tirar todos os elementos químicos dela e eu vou ter que descartar. Então, não compensa. Então, quer dizer, é o que eu falei, eu limpo aqui e sujo ali, né? A implementação e poluição sonora, quer dizer, eu vou ter que furar, 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 até chegar numa dessas fontes de energia termais. Não compensa. Aquela região toda vai ser explorada e eu vou estar fazendo uma degradação muito maior e, assim, não vai compensar em relação à questão energética. A hídrica, eu vou fazer, sim, uma degradação imensa, mas em compensação, igual a Itaipu, que ela é gigante, a degradação é absurda, mas sul, sudeste e argentina, e se não me engano, uma parte do Paraguai recebe energia. Então, assim, será que é tão desvantagem assim, colocar uma hidrelétrica? Não é desvantagem. Então, para mim, a desvantagem é colocar um negocinho desse tamanho que vai fazer todo esse alarde e depois nenhuma cidade de direito ela vai conseguir alimentar em energia. elétrica, então, tem que pensar muito nisso no Brasil. E a questão do dinheiro, ela é muito cara, né? Todo maquinário, porque você vai ter que perfurar, você vai ter que montar, você vai ter que transformar a manutenção também, a questão térmica também, você tem que ver que ela não é uma coisa que você consegue controlar. Se ela aquecer demais, ela cria muita pressão, eu perco o aparelho. Então, tem que pensar nessa possibilidade também. Já a água, o fluxo de água, eu consigo controlar. a quantidade de água, ali eu consigo controlar numa boa. Mesmo que chova, eu abro as compotas do outro lado, deixo fluir essa água e uso somente a quantidade de água que eu preciso para aquela pá, tá? Pode passar, então, é um esquema da usina geotérmica, presta atenção onde que vem as turbinas, ai meu Deus, o retorno da água, porque eu vou tirar essa água por pressão, ela vai girar a bombinazinha lá, vai criar energia elétrica, depois tem que descartar de novo. E aí, quando eu descarto, eu posso descartar tanto de volta onde eu retirei, como posso descartar em outro lugar, e aí, que eu vou fazer todo o problema que eu falei, que eu vou contaminar um lençol freático à toa. Pode passar. E aí, vem as considerações finais, eu até esqueci de colocar considerações finais aqui. A entrega do trabalho. Eu não vou expor trabalho de ninguém, gente, calma. A elaboração do folder, eu tinha pedido para vocês fazerem até amanhã, só que aí, tem muita gente que não fez, teve gente que fez no formato errado. O que é o folder? Eu até coloquei no formulário de vocês o PPT. O folder, ele vem da palavra dobrar. Então, é uma página, uma paginazinha. Deixa eu pegar uma folha, vou pegar até... Ah, isso aqui é um folder, ó. Isso aqui é um folder. É uma página. Dá para ver? Dá para ver? Dá para ver? É uma paginazinha, porém, a dobra. Informações que eu preciso está aqui, e informações que eu preciso está aqui. Não é pegar simplesmente uma página com a informação toda aqui e dobrar. As informações estão divididas em três partes de uma página. Então, pode ter três, pode ter duas. O cardápio da pizzaria é o folder, tá? Então, quando eu for falar em folder, eu tenho que lembrar na pizzaria. Como que eu abro o cardápio da pizzaria? Não está a página inteira e ele dobrou. aqui vem a catupiry, não sei o que, não sei o que, aqui vem não sei o que, e aqui ela vem a de doce. Mas é na mesma página. As informações que eu vou fazer uma campanha publicitária, eu não vou contar a história da geladeira, não vou contar a história do fogão, não vou contar a história do microondas, eu não quero saber, eu, a computadora, eu não quero saber a informação da história de como que foi inventado. Isso daí eu pesquiso, se eu quiser. eu quero saber pra que que eu vou comprar esse material. Por que que eu vou comprar esse material? Qual que é a vantagem de eu comprar o material que o mundo inteiro tem? Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar pra pensar, vou procurar aqui o YouTube a propaganda das facas guinço. Por que que eu... Oi, pode falar. Manda no ato que eu passo aqui pra você, aí já vai com o som. Eu aprendi. Sabe por que que não passou aquele dia? Eu estava de fome. estava com o meu fome. Aí descobri, tá? Então, assim, quando eu falo que eu quero fazer uma campanha publicitária, eu tenho que pensar o foco. Eu, como comprador, como que eu vou fazer isso? Então, alguns folders que eu recebi, eu vou pedir pra refazer. Vocês têm até o dia 10 pra fazer às 5 horas da tarde. Coloquei aqui o horário, às 17? Não, né? Então, até às 5 horas da tarde. O que que eu vou fazer agora? A propaganda. E aí, a propaganda, lembrando que a propaganda é a alma do negócio. A propaganda tem que me chamar a atenção. A propaganda tem que ser uma coisa bem elaborada. Lembrando que se eu for encontrar com o meu coleguinha, eu tenho que usar máscara. Porque isso daqui depois vai ser divulgado pra frente, tá? Eu tenho que usar máscara. E eu vou mostrar todos os trabalhos aqui pra vocês depois. Então, eu não quero passar vergonha. Vocês também não querem passar vergonha. Então, para pra pensar nisso. as informações dessa aula vai estar em PPT. Já vou enviar pra vocês, tá? Todas esses PPT eu vou enviar. A data limite pra entrega do trabalho todo, todo, é dia 21 do sete, às 17 horas. Publicação do formulário dessa aula a partir do dia 13 do sete. E aí, eu vou abrir aqui o Vitão. vou abrir aqui pra apresentar, tá? Tá, vou parar aqui. Deixa eu tirar meu fone senão eu esqueço. E aí vocês vão ouvir o som de novo. Tomara que seja o que eu gosto da faca Zunson. Do japonês. Dá pra ver? Tá carregando. Dá pra ouvir? Dá pra ver? Sônia, tá abaixo? É, tá abaixo até pra mim também. Sacanagem, eu passei o negócio. É velho esse vídeo. Caramba! Bagulho, eu corto sapato, velho. Gente, olha que faca perfeita. Nossa, eu quero uma faca dessa. Tá boa, gente! Chega as encomendas em casa, você não pega mais nada. Só pega a faca lá, no estilete de ar. Olha, gente, como vocês descascarlaram de errado a vida inteira. Verdade. Ah, pega! Cortou um preco? Olha! Gascou filme mais rápido do que o Ederson no clube. Caramba! Temos o que você imagina. Você recebe o que o Ederson e todas essas outras com a superior qualidade das metade as facas e com a famosa garantia de 52 anos. Receba este curso completo. São 10 facas e... Caramba! Garantia de 52 anos? Ah, pega! Olha o preço! Olha o preço! 29 mil, caramba! Caraca! E inclui despesas de envio, hein? Olha o que você prepara lá. Viu o que eu falei para vocês em questão do que... Ai, gente, o que eu fiz? Em questão da propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Essas faca guinços não prestam, tá? Já vou avisando logo. Não vale nada. Meu tio caiu nessa conversa das faca guinços. Comprou. E... E foi a decepção na vida dele, porque ele tentou realmente cortar o cano de ferro e não corta e ele perde o... Ela perde o corte muito rápido. Mas qual que é o diferencial dessas campanhas da Polishop, agora a Oba? É deixar implícito ali que você precisa daquele material. Pode ser coisa mais idiota, né? O Oba Box que eu mandei para vocês a foto, o vídeo, até brinquei com o Danielzinho. Danielzinho, tem um cara lá com a máscara de... Aquela máscara que é nariz, bigode, óculos, sabe? Falei, como que pode? O maluco está com aquela máscara que é bem... Sabe? É tão escrota, é tão escrota que a galera compra. Por quê? Porque é a propaganda. Não adianta eu vir falar todo intelectual, não, compre, não sei o quê, por causa disso, disso. Eu não estou achando graça, eu vou comprar para quê? Qual que foi o grande marketing da Coca-Cola? A Coca-Cola, ela pensou justamente nisso. Ela deixou um refrigerante que é açucarado, com uma água com gás, preta, que não é uma cor que atrai ninguém, para falar a verdade, aquela cor, parece que eles comem estragada, mas todo mundo quer comer, todo mundo quer tomar Coca-Cola, porque não é Coca-Cola. Fez umas garrafinhas desse tamanho, que todo mundo queria abrir a garrafinha, isso é em 1910, na minha época, umas garrafinhas desse tamanho, que não era nem Coca-Cola aquilo, mas todo mundo queria abrir e tomar. Professor, elas linhas de chaveiro, né? É. Minha mãe tem três. Todo mundo quer abrir aquela garrafinha e tomar para ver o que tem aqui no líquido, pode ser até veneno, mas todo mundo quer, porque associou com a marca Coca-Cola. Ela fez um marketing tão grande, tão grande, que são gerações e gerações e gerações e todo mundo conhece a Coca-Cola. Tem uma propaganda muito bacana do Guaraná, fantástica, na pipoca, pipoca na panela, começa, e assim, pegou, ela vendeu o Guaraná por causa de uma música, um jingle, né? Que a gente fala. Então, quando a gente pensa na propaganda, a propaganda é a alma do negócio, e é isso que vocês têm que fazer. O produto já existe. Professora, implementei, igual os meninos doidão, o Ederson e a galerinha dele. Implementei, fiz um negócio que, mano, é loucura. Como que é? Como é que vai conseguir um negócio desse? Se você fizer uma propaganda bem feita, eu compro. Mesmo sabendo que é inviável, mesmo sabendo que não é a faca as guinças, que não vai funcionar. Mas eu preciso de uma propaganda bem feita. E aonde que eu consigo isso? Eu preciso fazer um roteiro, eu preciso pensar no design dessa propaganda, eu preciso elaborar todo o vídeo. Lembrando que a gente não vai ter o cine pipoca presencial, mas vai ter o cine marketing, né? Então, a gente vai fazer esse marketing aqui. Vocês vão ter que vender essa ideia para mim assim como eu estou vendendo para vocês. Física não é fácil de falar para vocês sobre física, falar sobre átomo, falar sobre temperatura, falar sobre astronomia. Mas se eu não vender esse peixe, bem vendido. vocês criaram uma paixão com a física porque eu tenho essa paixão e eu vendi para vocês esse peixe. Então, assim, a propaganda é isso, é eu vender o peixe de um jeito que o outro queira comprar. Primeiro eu e depois o outro, tá? Para quem chegou depois, eu estou finalizando a aula, coloca o nome no chat, nome, número e série, por favor, que eu já vou desligar a câmera. Alguma dúvida, galerinha? Pode perguntar... Professora. Oi. Os folders que não ficaram bem, você ainda vai falar, né? Se tem que fazer. Vou, vou. Oi, Edi. Oi. O exemplo da Coca-Cola é os filmes dos Estados Unidos, né? Sempre tem, ó, propaganda assim. Sempre. Indiretamente ali, mas sempre tem. Ah, a gente estava falando sobre a questão do Tesla, né? Ele ter enviado um carro, aí o Marx insiste nisso, do... Ah, mas foi marketing, foi marketing, foi marketing, marketing desnecessário. Hoje em dia, a gente para para pensar justamente a outra coisa que eu quero que vocês tenham no produto de vocês e na propaganda. Para mim, eu, Edileuza, eu quero que seja uma coisa que me traga benefício ambiental também, tá? Não adianta vocês vir e falar, ah, mas o negócio queima carvão para caramba, mas o bicho é bom. Não. Eu tenho que também ver uma vantagem financeira, vantagem elétrica, eu posso falar que ele consume menos energia por causa disso, eu disse disso. eu posso falar que ele tem uma fonte de energia renovável por causa disso, eu disse disso. Eu tenho que pensar também nas fontes energéticas. Qual benefício ambiental vai me trazer, tá? Não esquecer disso. Não é só... Ah, o meu vizinho fazendo o fluxo dele, uma hora dessa. Então, assim, eu tenho que pensar em todos os pontos positivos e negativos também da minha propaganda. A Malboro fazia propagandas lindíssimas, em compensação, acabou com o pulmão de uma geração inteira, né? Fórmula 1. A Fórmula 1. Então, assim, as propagandas têm que ser muito bem pensadas, tá? Todos colocaram o nome, galerinha? Posso desligar a câmera? Sim, coloquei. Pode, então. Já estou encerrando a aula. Isaac, está aí? Será que você me coloca depois? Tá bom, Flora. A professora, a Steph lhe pediu para você citar algumas máquinas térmicas. Uma que não é térmica e vocês usaram muito.